Acompanhamos no replay, Lucas. Ele bate palma, gira para um lado, vai para o outro, autoriza o árbitro, Tony Jr. na bola. Aí tem calma, respira fundo, lá vem o camisa 11, toma distância, perna direita na bola, bateu! Gol! Do Neil Frederikensi! Tony, Tony, Tony Jr. é o nome do marcador! Perna direita na bola, goleiro para um lado, bola para o outro, está aberto o marcador na arena do Neil Frederikensi! Tony Jr., o camisa 11, você confere no replay, tomou passos largos, respirou fundo e de perna direita, colocou a bola no fundo das redes! Lucas Stalbe corta de qualquer maneira no carrinho, a bola sobra para o Jair, dentro da área, chega antes o Romulo. Jair aperta, Romulo corta para a equipe do Neil Frederikensi, vai puxando o contra-ataque! Quem se apresenta é o Tony Jr., bota a velocidade do Tony Jr., já fez um na partida, contra o Léo, ganhou, pode pintar o segundo gol, bateu! Gol! É do Neil Frederikensi! Tony, Tony, Tony Jr. O Camisa 11, em alta velocidade, puxou o contra-ataque, ganhou da marcação, e aí com tranquilidade, você confere no replay, saiu o Regis de perna direita, colocou a bola no fundo das redes! Amplia o marcador, agora, o União Frederikensi e o Leandro da Colina tem dois! O Igrejinha tem zero no placar! Entrega a equipe do Igrejinha, mesmo com um a menos, com a adversidade no placar, vai para cima. É o Rodinei na bola, perna direita, faz o levantamento no segundo pau, no bate-rebate, corta a defesa, a bola vai saindo! O Rujista paralisando, é pênalti! Está marcado o pênalti para o tricolor do Paranhama, em cima do Jair! É pênalti para os visitantes! Posicionado no meio do gol, o Camisa 11, ele se movimenta para um lado, se movimenta para o outro, autoriza o árbitro, o Lucas Stalbe na bola, perna esquerda, é a chance do Igrejinha! Caprichou com carinho, bateu para fora! Perdeu a chance, agora o lateral esquerdo do Lucas Stalbe, isolou, meu amigo! Não, 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 assim não, Lucas! Você confere no replay, a bomba de perna esquerda sobre o gol do Setim!